A gente quando entrega a vida para Deus, quando começa a caminhar com Deus, a gente vai aprendendo dentro da palavra qual é a forma certa de agir, quais são os comportamentos que nós precisamos evitar e a gente vai amadurecendo na fé, né? Deus vai transformando a nossa vida, esse é um processo muito bonito de se acompanhar e muito necessário para todo cristão. Mas em algumas situações, eu acho que quase todos nós enfrentamos isso, a gente esbarra em determinados comportamentos, padrões de comportamentos, formas de pensar, maneiras de reagir que estão muito assim, incrustradas em nós e a gente tem dificuldade de parar de fazer daquele jeito. Parece que são alguns pecados de estimação, se é que eu posso chamar assim, né? E a gente começa a dar desculpa, né? Ah, eu sou assim mesmo, minha mãe era assim, isso faz parte do meu gênio. Não, é o meu temperamento, tá muito em alta, né? Essa coisa do temperamento. Meu temperamento é assim, eu reajo dessa forma. E a gente vai tentando achar justificativas para esses comportamentos que lá no fundo a gente sabe que não são conforme a palavra de Deus. Isso é um perigo muito grande. Eu lia Josué para os meus filhos e Deus me chamou a atenção, assim, de uma forma muito clara em relação a dois versículos. Eu não sei se você conhece a história, mas quando Josué vai liderar o povo para tomar posse da terra prometida, ele vai com uma orientação específica. Vocês vão entrar, vão destruir todo o povo que está lá, vocês não vão deixar sobrar ninguém e vão tomar posse da terra. O povo tem que ser destruído porque era um povo muito mal, era um povo muito rebelde, muito obstinado, que não queria saber de Deus. E aí eles começam a conquista muito bem, destruindo tudo, só que depois, à medida que as tribos vão tomando posse de seus próprios territórios, eles começam a poupar parte do povo cananeu. Eles destroem algumas cidades, algumas vilas, alguns povos, mas deixam outros. Olha o que acontece aqui no relato de Josué, capítulo 17. A gente vai ler o 12 e o 13. Está falando de quando a tribo de Manassés foi conquistar o seu território. Está listando uma série de cidades que eles tomaram posse e diz assim no versículo 12. Tem tradução que diz que os cananeus queriam ficar na terra a todo custo. Eles não queriam sair, eles resistiram, eles arrumaram barganhas, eles fizeram alianças e eles ficaram como tributários. Não, a gente fica, mas a gente paga o imposto, mas a gente vai ficar. Qual era o problema? A ordem era expulsar, a ordem era destruir, a ordem era tirar completamente da terra aquele povo mau. E os filhos de Deus começaram a dar concessões para que os cananeus permanecessem. E se você continuar lendo a Bíblia, você vai ler lá em Juízes que isso trouxe consequências gravíssimas para o povo de Deus. Porque aqueles cananeus que ali ficaram, influenciaram o povo de Deus e fizeram com que eles abandonassem a adoração a Deus e começassem a adorar e a seguir aos deuses dos cananeus. Minha querida, volta lá no começo. Exatamente o que acontece quando você se propõe a ter uma vida conforme a palavra de Deus. Haverá situações, comportamentos, práticas na sua vida que o diabo vai tentar dizer assim Não, isso aqui não tem que sair. Não, isso aqui é uma herança de comportamento familiar. Não, isso aqui não é nem tão perigoso. Ah, imagina, isso é cultural. Alerta! Não dê ouvidos a essas vozes. Não faça como Manassés fez, que mesmo tendo se engrossado em força, não expulsou os cananeus. Deus está te fortalecendo pela palavra, Ele está te limpando, Ele está te preparando para servi-lo, para ser testemunha dEle e para isso você precisa tirar tudo que não presta. Tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Não há lugar no seu coração para servir a dois senhores. A Bíblia diz que não é possível servir a dois. Ou você vai agradar um e desagradar outro. Não tem condição. Então essas coisinhas que você tem dado desculpa e tem cultivado no seu coração, consciente de que são pecado, você vai orar hoje e vai pedir a Deus que através do Espírito Santo dEle te ajude a abandonar essa coisa errada, a destruir, a eliminar, a expulsar da sua vida em nome de Jesus, para que você viva 100% conforme os propósitos de Deus para você. A Bíblia diz que você tem dado desculpação de Deus para você. A Bíblia diz que você tem dado desculpação de Deus para você. A Bíblia diz que você tem dado desculpação de Deus para você. A Bíblia diz que você tem dado desculpação de Deus para você. A Bíblia diz que você tem dado desculpação de Deus para você. Obrigado.